E o pirâmide é a tupina sujim Tupina sujim, la cama do lunguim E o pirâmide é a tupina sujim Tupina sujim, la cama do lunguim Só fim doidói, numai doidói Numai doi ois, e o pirâmide é nois Só fim doidói, numai doidói Numai doidói, e o pirâmide é nois Só fim doidói, numai doidói Cátu e esfinivada, leila, leila Só fim doidói, numai doidói Leila, leila E o pirâmide é nois E o pirâmide é nois E o pirâmide é, numai doidói Numai doidói, numai doidói Numai doidói, numai doidói Amém. 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 Amém.